Lohan Fabius, ministro das Relações Exteriores da França, chegou nesta sexta-feira à Genebra e demonstrou otimismo pelas negociações sobre o programa nuclear de Teheran, retomadas desde quinta-feira. Trata-se agora de chegar a um acordo que constitui uma primeira fase sólida para responder às preocupações sobre o programa nuclear iraniano. Já é um progresso, mas neste momento, nada certo ainda. A participação dos ministros das Relações Exteriores de França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos foi decidida de última hora, o que aumentou ainda mais as especulações sobre um possível acordo entre as potências mundiais e o governo do Irã nesta sexta-feira. Desde a quinta-feira, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e Alemanha estão reunidos em Genebra com o objetivo de encontrar uma solução diplomática para o impasse. Os países ocidentais argumentam que o Irã realiza pesquisas nucleares para fins militares, mas o governo de Teheran nega as acusações.